Esta história não é mais uma história ou ficção Acontece todo dia, toda hora Sem a gente perceber debaixo do nosso nariz E a maioria delas nunca tem final feliz Foi chegando um malandro pra vender mercadoria Oferecendo coisa boa, oferecendo o mundo inteiro Enganou o pobre homem que amava as crianças Enganou o nosso amigo Zé Baleiro Zé Baleiro era um sujeito muito bom, tão bom Mas Matuto se deixou de criar Por essa gente perigosa que tem jeito de bonzinho Mas só quer o outro prejudicar Não aceite nada de quem não conhece Não experimente nada com a promessa De que você vai ser feliz e com aquilo viajar Acredite, você pode não voltar Não aceite nada de quem não conhece Não experimente nada com a promessa De que você vai ser feliz e com aquilo viajar Acredite, você pode não voltar Acredite, você pode não voltar Acredite, você pode não voltar